Eles têm transporte também Chega lá O cara falou, eu falei Se você vai em um lugar, como é que ele já tá lá? É NPC pode, né, mas a máquina A máquina ia dar um jeito Aqui é só assim, ó Eu indico ele na direção do Vamos lá pro deserto? Vamos indo, né Pegar um kit Só pegando um pouco de munição Aqui que tá no osso É, eu também tô atrás É bom tá com bastante Esse na geladeira tem munição Vamos lá Tem munição de lá A volta Tome Quela Só tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os caras estão tratando. Vamos lá. Os caras estão tratando. Vamos lá. 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 Eu vou abrir a trilha Ai quem vai pegar o... Eu não prometo Vamos lá Marca aí, vamos lá Estou seguindo É lá onde está o rock Olha isso que fez, estou vendo cheiro Olha os caras ali embarcando Olha, tem um cara aqui, tem um cara aqui Chegando Depois, pode pegar, pode pegar Tem cara no... Tem cara lá no balão Ah, faz ocupado, depois faz ver Ocupado Cara no balão Bala é foda Ali ó, na moita Ali ó, na moita Tinha cara no balão, eu acho que eles foram embora Ó a bala lá debaixo Costa, 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 costa Boa! Ó o sniper O foguete Cadê esse cara que está usando foguete? Ó, tem um pertinho aqui Caralho Caralho, 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 caralho Tô pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Desce aqui, desce aqui Tá lá no balão, tá lá no balão Tá lá no balão Tá no balão Tenta descer também, Rafael Tá descendo, tá descendo, tá descendo aí É dois, é dois Você já levanta e cuida dele Aí enquanto ele cura eu Acho que dá certo Vem um dois aqui, vem um dois aqui Vem um dois aqui, vem um dois aqui Vem um dois aqui, vem um dois aqui Tem escudo? Não, não Deixa eu ver Eu tenho kit, eu tenho kit Eu tenho kit Ixi, não deu tempo Se der para pegar, pega aí Vamos lá para o meio lá, ó Aqui ó Quem tem escudo aí? Quem tem escudo aí? Não sei, eu deixei lá Se der para ficar ficado, hein Pior que ficou lá o ônibus escudo Dois, três na drama Dois, três na drama Lá de cima Onde é Cristão? Onde é Cristão? Onde é Cristão? Fala aí Lá em cima Tomou na cabeça Caiu Caiu o cara Tem direita Direita nossa Aqui embaixo, aqui embaixo Ele está dentro do matinho lá, velho Estão subindo Estão subindo Estão subindo Pegando a parte alta aqui Pegando a parte alta aqui E eu vou atacar fogo no parquinho deles ali Vamos lá Montanha do meu lado Derrubei Derrubei Mais um Mais um Peguei Boa Boa Nossa senhora Faltou Faltou só dois Vê escudo, ó Cura, escudo Pega isso aí Se precisa aí Escudinho aqui ó Os caras estão no mato Ó, tomei Onde que eles estão? Você viu? Estou ouvindo não Minha história aqui Estou lá em cima Estou lá em cima Vem aqui pra baixo Vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Vem aqui pra cá Minha história Mata ele Mata ele Mata ele Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Vem pra cá mano Vem pra cá Tá vindo Tá vindo Tá vindo Depois eu tô Olha ele O cara não me viu do lado dele Só viu você ali Boa pessoal O Ralf, você mata mais do que AIDS Dando sorte